Olá, meus caros e minhas caras! Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, Doni Correia, mestre e doutor em estética e história da arte, professor e escritor. E agora também, de volta à poesia. Antes de mais nada, eu já tenho que pedir para você fazer aquele rápido ritual, não vai lhe tomar mais que alguns segundos, que é inscrever-se aqui no canal, se não está inscrito ou inscrita, deixar o seu joinha nesse vídeo, badalar a sineta para receber notificações sobre o nosso conteúdo e, obviamente, comentar bastante aí embaixo, porque assim o algoritmo vai entendendo que o nosso conteúdo é relevante. Isso não lhe custa nada e não lhe toma nem 30 segundos para fazer. E como eu disse, de volta à poesia que estou, eu já aproveito para fazer o meu jabá aqui e convidar vocês para clicarem no primeiro link que está aqui na descrição e conhecerem Touro Medusa, meu novo livro de poesia, já é o quarto livro de poesia, ou quinto, que vocês podem conferir alguns poemas disponíveis no link da editora Desconcertos e adquirirem um exemplar para vocês. Eu prometo mandar devidamente autografado. Pessoal, uma teia de ideias, este canal, claro, é feito a partir de considerações que eu trago para vocês, reflexões que eu trago a respeito do universo da história da arte, da estética e também do cinema, como essas duas linguagens conversam e, obviamente, são amarradas, circundadas por outras áreas das humanidades. E hoje nós temos aqui, então, uma nova mini-aula de história da arte, né? E eu preparei hoje uma mini-aula para vocês centrada na figura de Johannes Vermeer, grande poeta e, desculpa, grande pintor, na verdade, não é? E um poeta da imagem, claro, que pertence ao período barroco, barroco holandês, o barroco dos Países Baixos. E o que me motivou, na verdade, a trazer essa mini-aula para vocês sobre o Vermeer, que é um pintor que eu já abordo com recorrência nos meus cursos, é justamente uma notícia que saiu no começo agora do mês de outubro de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, a respeito de uma obra dele que está em exposição em Washington, né? Nos Estados Unidos, e que passou por uma série de estudos agora recentemente, né? E justamente refutando algumas questões autorais aí dessa obra que fazem com que ela fosse rebaixada de uma obra de Vermeer para uma obra de alguém associado a Vermeer. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, não é? E para isso, é claro, eu vou compartilhar aqui com vocês essa matéria para a gente poder acompanhar aqui exatamente. Então, vejam lá, né? Nós temos aqui, saiu no portal UOL, estou deixando o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada essa notícia de que a pintura famosa do século XVII que cientistas descobriram ser falsa, entre aspas, não é? Vamos para a notícia aqui para a gente poder falar alguma coisa. E essa é a pintura, né? Que se chama Moça com Flauta. Olha lá, então. Isso foi publicado no dia 7 de outubro de 2022, né? Então, o Pedro Paulo Furian trazendo aí para a gente essa notícia. O misterioso pintor por trás de Moça com o Brinco de Pérola, que eu já vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho, na continuidade, Johannes Vermeer é considerado um mestre da arte holandesa. Mas pouco se sabe do artista e, dessa maneira, seus quadros são cobertos com um ar enigmático. Também já fala um pouco sobre esse enigma de Vermeer, né? No Museu National Gallery of Art in Washington, nos Estados Unidos, estão em exposição quatro pinturas de Vermeer. Ou será mesmo? Após análise durante a pandemia, foi determinado que o quadro Moça com Flauta, supostamente pintado por volta de 1666, ano do grande incêndio de Londres, por sinal, né? Foi feito por associado de Vermeer e não pelo artista holandês. Então, vamos entender como que isso é determinado, né? E o que isso significa. Afirmando que esse foi o nosso projeto na pandemia, a curadora Marjorie Betsy Weisman, do National Gallery of Art, conta que todos os quadros de Vermeer, considerados os maiores atrativos do museu, com certeza, não duvido, né? Foram levados ao laboratório de conservação ao mesmo tempo. A análise nos ofereceu um crescimento exponencial do nosso entendimento do processo de trabalho de Vermeer, afirmou Weisman ao jornal The Washington Post. Continuando, esse novo conhecimento permitiu que nós determinássemos que Moça com Flauta, que é o quadro, né? Não é de Vermeer. Algo assim teria sido impossível com o museu aberto, mas durante a quarentena, essa movimentação e investigação foi possível, com foco nesse quadro em específico. A análise foi feita com tecnologia microscópica, incluindo fluorescência raio-x e coleta de informações no espectro eletromagnético. Normalmente, técnicas bem específicas usadas para examinar obras antigas, né? Hora ou outra descobrem-se coisas que estavam no quadro e que foram apagadas. Isso é muito comum. Entre as descobertas desse processo está o fato de que o pintor, há muito considerado como lento em seu processo e com dedicação a não permitir a percepção de pinceladas, né? Essa técnica eu vou falar daqui a pouco. Era mais livre em sua pintura, utilizando até materiais contendo cobre para acelerar a secagem da tinta. Lembrando que naquela época as misturas de tinta eram feitas ali artesanalmente, né? Os pintores compravam ali a matéria-prima e depois dissolviam, dissolviam, moíam, enfim, e misturavam com solventes da época para poder obter a tinta mesmo em seu estado líquido para pintar. De acordo com a curadora do museu, o pintor que fez moça com flauta entende a técnica de Vermeer, mas não tem a habilidade para executá-la. Daí vem a teoria de que esse seria um aprendiz do mestre holandês. É muito importante isso, né? O Vermeer ter um aprendiz. Aqui está a moça com brinco de pérola, mas eu vou falar desse quadro daqui a pouquinho com mais detalhes. O quadro em análise moça com flauta foi motivo de dúvidas para muitos acadêmicos que não acreditavam que ele havia sido feito por Vermeer. O motivo? A própria técnica do autor. As transições entre cores eram muito abruptas, o escuro e o claro não estavam mesclados como usualmente nas pinturas do holandês, perdão. Devido a isso, continuando a matéria aqui, devido a isso, desde os anos 90, o quadro tem sido categorizado como atribuído a Vermeer, o que basicamente significa que parece ser genericamente um Vermeer, mas a qualidade não é a mesma. A curadora Marjorie Betsy Weitzman, da National Gallery of Art, afirma que a pintura está coberta de erros de principiante. Olha só que interessante, hein? Esses são erros de principiante. Vermeer sabe por que ele está fazendo as coisas, ele sabe qual será o resultado, no entanto. Com esse artista, você não sente que ele entende o mesmo, diz. Ou seja, então Vermeer tinha o alto domínio aí das técnicas que ele utilizava e não é o que aparece neste quadro. Os erros aos quais a curadora se refere são defeitos de base da pintura que secou antes da hora e nas tintas usadas, dando ao quadro uma superfície granular, ficou craquelada, né? Se essa descoberta for verdade, Vermeer não era, como descrito há muito, um artista solitário, que não trabalhava ao lado de assistentes ou estudantes. Isso abre ainda mais perguntas aos especialistas, como quem era esse artista e qual era o seu relacionamento com Vermeer. Olha que interessante, então, gente, nós temos aqui a constatação de que uma obra atribuída a Vermeer, de fato, poderia ser fruto de um trabalho de um aprendiz. E é muito interessante isso, porque Vermeer, de fato, sempre foi um homem muito recluso. ele era um homem que demorava muito para pintar, né? Ele sempre ficou ali circunscrito àquele círculo de uma certa média burguesia holandesa na cidade de Delt, né? Onde ele viveu, nasceu e viveu e tinha 11 filhos para criar. Então era uma família grande, se não me engano, eram 11 filhos para criar. Morava junto com a sogra. A sogra, vez por outra, fazia, às vezes, ali, de empresária dele, de merchan, né? Marchan, melhor dizendo, né? E ficava pressando ele para terminar os trabalhos, obviamente, porque quanto mais rápido ele entregasse o trabalho, mais rápido o dinheiro entrava. Mas ele não se importava com isso, não se deixava abalar. Ficava ali quieto no ateliê dele, um ateliê que também é cenário da grande maioria dos quadros, já na maturidade artística dele, e pintava sem muita pressa, com mais vagar, não é? Então eu vou colocar aqui para vocês uma pequena apresentação que eu preparei sobre Johannes Vermeer, para a gente poder entender um pouco mais sobre a genialidade deste homem que nasceu em Delft, na Holanda, em 1632, e lá morreu em 1675. É importante para a gente entender, pessoal, que o barroco nos Países Baixos, na Holanda, é bastante diferente do barroco italiano, por exemplo, né? O barroco italiano, se a gente pega assim Caravaggio, né? Que é um dos grandes representantes desse período barroco na Itália, a gente vai ver uma uma série de motivos baseados nas escrituras sagradas, no cristianismo, no catolicismo, figuras sacras, né? Sendo representadas ali, e isso não acontecia no barroco dos Países Baixos. Por quê? Porque a Holanda era um país calvinista após a Reforma Protestante. E como vocês sabem, o cristianismo de matriz protestante não permite a representação de figuras sacras, de anjos, santos e nem do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ideia de representação no barroco dos Países Baixos era outra, era voltada para o cotidiano, era voltada justamente para aquilo que pregava a moral cristã protestante. A vida em comunidade, a autorregulação de uma vida baseada no trabalho, na dedicação para a comunidade, né? No comportamento moral bastante rígido, no entendimento das escrituras e assim por diante. Então, o Vermeer, ele vai investir, ele como uma pessoa que naturalmente já era mais reclusa mesmo, ele vai investir muito na vida cotidiana das pessoas que habitavam ali aquela região de Delft, onde ele nasceu, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem assistir ao filme Garota com Brinco de Pérolas, né? Com Brinco de Pérola, melhor dizendo, que é com Colin Firth e com a Scarlett Johansson. É um filme relativamente já mais antigo, deve ter aí seus 20 anos, mais ou menos, e tenta, na verdade, criar uma história de vida para o Vermeer, que a gente nunca vai saber até onde, de fato, aconteceu aquilo que está lá descrito, tanto no livro que originou o filme, quanto no filme que foi feito, até onde aquilo lá, de fato, procede, uma vez que da vida de Vermeer se sabe muito pouco, de fato. Ele sempre foi uma figura muito reclusa, muito diferente do Rembrandt, né? Que era uma pessoa já, assim, mais extrovertida, se relacionava com várias pessoas ali das guildas, né? Que formavam as comunidades na Holanda, tal. O Vermeer, não, ele era mais recluso, né? E aí, se a gente olhar para as primeiras pinturas dele, assim, por exemplo, em Arruela, que foi pintado aí, provavelmente entre 1657, 58 ou 58, 60, olha aí, está vendo a imprecisão dos dados com relação ao Vermeer, a gente vai ver que, na verdade, o pintor aí retrata, traz para a gente uma paisagem daquilo que era o urbano da época ali em Delft, né? As casinhas, num estilo muito característico. E aí a gente vai olhar lá mais a fundo na pintura, nós vamos encontrar pessoas do cotidiano vivendo as suas vidas comezinhas ali, né? Olha só, por exemplo, aqui, a moça lá atrás lavando alguma coisa no tonel, né? Aqui na frente nós temos duas pessoas agachadas ali fazendo alguma coisa ao sopé da porta ali, onde outra mulher está sentada, provavelmente, bordando. Então, são cenas cotidianas e pitorescas, né? Se Argan fosse, de fato, se Júlio Carlo Argan fosse classificar esse tipo de pintura que o Vermeer nos apresenta, ele diria que é da ordem do pitoresco, é aquilo que é palpável, é aquilo que diz respeito ao dia a dia. Nada daquilo que é sublime, ou seja, que trabalha com a mitologia cristã, com a mitologia da igreja católica, que traz para os quadros, como em Caravaggio, aquele contraste entre aquilo que é carnal e aquilo que é sagrado, não é? Não. Aqui a gente tem algo muito mais próximo da gente, né? E aí, aquela técnica que a gente estava falando agora há pouco, que o Vermeer se utilizava agora na matéria, que ele usava uma técnica muito sofisticada para dar aos seus quadros, às suas obras, um realismo que, para a época, era bastante revolucionário e, durante um tempo depois, ainda continuava sendo algo que era de espantar os críticos e outros artistas e para o próprio espectador. Por quê? Porque o Vermeer, ele utilizava algumas técnicas mecânicas na pintura dele. Olha que interessante. Lá no século XVII, antes da invenção do cinema, ele já usava técnicas que seriam utilizadas pelo cinema depois. A câmera obscura não é algo, assim, tão novidade ali no século XVII. Ora, Leonardo da Vinci já fazia experiências com a câmera obscura no Oriente Médio, nos países árabes, muçulmanos, no século XIII já havia algumas figuras importantes ali que faziam pesquisas com a luz do sol, com esse tipo de experiência da câmera obscura, que é uma experiência muito interessante e é um brinquedo ótico, lúdico, que dá, inclusive, para fazer em casa, que é o seguinte, basta você pegar uma lata, que seja de leite em pó, forrar ela por dentro e por fora com papel preto, de preferência papel camurça, porque é mais grosso, então ele vai vedar melhor. E no fundo dessa lata, do lado de dentro, você coloca um pedacinho de papel branco, pode ser sulfite, ou papel fotográfico, que é até mais adequado, porque ele já é preparado para receber imagem. E na lata, no meio da lata, a tampa da lata, você vai fazer um buraquinho com um prego. E depois você vai tapar essa lata e colocar ela virada, com um buraquinho virado para alguma paisagem e deixar ela lá por algumas horas, de preferência no período em que o sol brilha mais forte, em que o sol brilha com mais intensidade, das 10 da manhã até umas 3 e meia, 4 da tarde. Quando você abrir essa lata e olhar para o papelzinho, você vai ver que aquela paisagem foi impressa, claro, não com tanta técnica, porque isso é algo improvisado, mas vai dar para ver que a paisagem foi impressa no papel branco de ponta cabeça, porque é assim que nós percebemos, inclusive, é assim que a luz incide sobre os objetos, de maneira invertida. Inclusive, ela se forma invertida no fundo dos nossos olhos e depois, pelo nosso aparato do encéfalo, enfim, a complexidade do próprio olho humano, essa imagem é percebida como ela deve ser. Mas olha só que interessante essa imagem do Palácio Real impressa no castelo de praga, né? Isso é uma imagem de praga. E, como vocês podem ver, na parede do antigo palácio, do antigo castelo, está impresso para sempre o reflexo do novo palácio, porque havia um buraco no teto desse cômodo do castelo de praga e a luz, todos os dias, refletia por ali, incidindo a imagem do novo palácio na parede desse castelo antigo. Então, ficou impresso lá, isso durante anos e anos, obviamente, vai criar uma impressão muito mais realista, né? Mas é só, para vocês terem uma ideia, então, que essa é uma técnica que poderia servir muito bem aos pintores e serviu, né? Outro aparato é a câmera lúcida, que aí é um pouco diferente, é como colocar, por exemplo, uma espécie de lente, né? Numa caixa ou num suporte, como está aqui, em que você pode enxergar a paisagem que você quer pintar ou a pessoa que você quer pintar, refletida automaticamente por meio de sombra na folha de papel ou numa tela de canvas, né? De pano, para que seja uma pintura, né? E essa técnica, olha aí, nós temos uma câmera lúcida aqui, um pouco mais sofisticada, olha aqui, né? Então, se vocês podem ver o meu cursor, a gente tem a entrada da luz aqui pelo ponto B, lá dentro há um espelho que vai fazer com que essa imagem, então, seja refletida, que ela entra de ponta cabeça, né? Precisa do espelho para poder invertê-la para o pintor ou o desenhista que está aqui na parte de cima com um papel com uma certa translucidez suficiente para que você veja essa imagem e ele vai, assim, copiar a imagem, pelo menos para poder ter o primeiro esboço daquilo que ele vai pintar. E o Vermeer fazia isso, não é? É por isso que quando nós olhamos, por exemplo, para as obras dele como a leiteira, nós vemos, assim, o realismo, né? Pulsando de uma imagem como essa nos seus pequenos detalhes, né? E eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para este recorte da imagem, que é o leite sendo derramado, né? Da jarra para a vasilha e nós conseguimos perceber até mesmo a espessura do leite, né? Além disso, nós temos aqui o pão sobre a mesa dentro do cesto e aí dá para a gente imaginar que esse grau de realismo era justamente obtido porque o Vermeer se utilizava de aparatos exóticos, né? Mecânicos, para poder transferir a imagem que ele estava vendo ali neste canto do ateliê dele. Como eu disse, basicamente, as grandes obras dele foram todas feitas nesse cantinho que ele tinha como seu ateliê e que vai ser incorporado como cenário em vários momentos, ora com a janela aberta, a luz entrando, vou mostrar aqui daqui a pouco, mas vejam que essa técnica que ele utiliza vai ser muito rica. E, ora, dá para se imaginar que, de fato, seria algo plausível que esses aparatos técnicos chegassem até Delft, chegassem até a Holanda, porque a Holanda, no século XVII, era, sem dúvida alguma, pessoal, um ponto importantíssimo de comércio, né? No mundo. Era um porto importante, né? Era um porto de comércio global, então vinham aí mercadores, frotas de mercadores aí do Oriente Médio, da Ásia, para poder fazer comércio com os holandeses, né? Então chegavam de várias partes do mundo coisas que estavam sendo criadas, inventadas, descobertas e acabavam chegando nas outras metrópoles, né? De novo, o Rembrandt, se vocês olharem, há uma série de pinturas dele de autorretratos que ele se veste como árabe, né? Provavelmente pela influência dessa dos brocados e tecidos e vestes que chegavam do Oriente Médio na Holanda. O próprio Vermeer também vai pintar, tem um quadro dele chamado O Geógrafo, que a figura masculina ali do geógrafo está se vestindo, veste-se como um oriental. Então é plausível pensar que esses inventos, que essas descobertas técnicas, de fato, viessem de fora e chegassem até aqueles que estavam mais antenados procurando novas formas de poder incorporar e melhorar as suas pinturas, né? Olha aqui de novo mais um recorte mostrando o cesto pendurado na parede, os pequenos buraquinhos, as imperfeições da pintura na parede, né? Da cal na parede, os vidros quebrados ali na janela. Então essa riqueza de detalhe muito se atribui justamente a esses aparatos auxiliares que o Vermeer utilizava para fazer o primeiro risco, digamos assim, do que ele iria pintar em seguida. Olha aí de novo, né? Os detalhes na parede e assim por diante. Esse quadro é de uma beleza ímpar, né? Mulher lendo uma carta com a janela aberta, pintado entre 1657 e 59. Veja então que ele demorava, né? Para fazer as obras dele. E olha que interessante, é uma moça, ele traz para a gente de novo uma cena cotidiana, é uma moça provavelmente lendo uma carta que não lhe agrada, né? E ali muito melancólica e de novo nós vamos olhar para os detalhes. Olha o reflexo dela no vidro logo ali enquanto ela lê a carta, né? Esse reflexo também, ele tem esse grau de detalhe, de minúcia, justamente por conta dessa atenção que o Vermeer dava há essas pequenas formas que iriam enriquecer a obra dele por meio da câmera lúcida e da câmera obscura, né? E aqui, obviamente, a famosa moça com brinco de pérola, que até hoje impressiona pelo seu realismo. Ninguém sabe quem é essa moça, ninguém nunca soube, não há registros de quem teria sido essa moça, se o Vermeer pintou com um manequim, porque tinha isso também. Às vezes ele colocava um manequim de pano, que tinha os membros flexíveis para você poder colocar na posição que lhe interessasse, e depois ele só preenchia com o rosto. Mas nesse caso, ninguém sabe quem é essa moça. E o filme que eu recomendei no começo da conversa, tenta especular quem seria essa moça, mas ninguém sabe também até onde isso é preciso. Mas vejam que tudo aqui, na verdade, beira o realismo fotográfico, inclusive o próprio reflexo do brinco de pérola, que muitos já disseram, né? Já há estudos na história da arte que chegaram a afirmar que seria um brinco, na verdade, de aço escovado e não de pérola, né? Isso também é outra coisa que fica para os estudiosos aí na base do raio-x e do ultravioleta, né? Mas olha uma imagem mais de perto, a gente vai perceber aqui a delicadeza dos lábios dessa mulher, a delicadeza do vermelho dos lábios dela, né? E o olhar dela, os detalhes, né? Para os olhos e o brinco ali se destacando também, refletindo. Aliás, o ponto de fuga dessa imagem é o próprio brinco, né? Se a gente for fazer um exercício de perspectiva traçando o ponto de fuga, então tudo leva-nos, enquanto espectadores, a olhar diretamente para o brinco e aí, a partir disso, nós exercemos o nosso olhar centrífugo para poder perceber o que está em volta, a delicadeza do rosto dessa mulher. E mulher com chapéu vermelho também, né? Pintado numa peça de madeira, que parece um pouco a moça com flauta, que eu disse no começo. Agora, percebam que o vermelho aqui, ele utiliza um pouco mais a técnica do espumato, né? Quer dizer, aquele espuminho que era usado a partir de Da Vinci, vai ser cada vez mais usado, Leonardo Da Vinci, que cria mais ou menos essa técnica, justamente para quando você passar o espuminho, né? Que é aquela técnica que a gente aprende na escola, ou com algodão, ou com lápis borracha, você vai espalhando o grafite ou a tinta, né? E você vai mesclando as tonalidades, isso faz com que dê, isso dá maior naturalidade à imagem que você está construindo, né? E naquela matéria do começo que eu li para vocês, o que diz ali é que justamente esse uso do espumato, essa transição entre tonalidades das cores, ela é mais dura, ela não é tão sutil. Então, provavelmente, alguém que estaria aprendendo a técnica, a moda de Vermeer, ou talvez com o próprio Vermeer, mas não teve tempo de aprender totalmente, por isso que o quadro acaba sendo, então, chamado de atribuído a alguém associado a Vermeer, né? Olha aqui um close mais próximo, de novo, para a gente ver como o Vermeer buscava, tinha essa obsessão pela imagem quase realista, muito mais, né? Do que outros pintores da época, se bem que Caravaggio também era bastante realista, mas o Vermeer, ele vai buscar muito a fundo, e na verdade essas técnicas do Vermeer, gente, vão ser muito utilizadas, ou aperfeiçoadas, ou usadas perifericamente ali pelos pintores impressionistas, porque o impressionismo queria justamente trazer esse contingente de realidade do olhar para as coisas, né? Olha a rendeira aqui também, que é a menor peça do Vermeer, né? 24,5 por 21 centímetros, é um quadrinho, mas vejam a riqueza dos detalhes que ele consegue trazer para isso, justamente e provavelmente por conta do uso daqueles aparatos técnicos, repetindo a câmera obscura e a câmera lúcida, né? Aqui tem um outro recorte da parede, tem até uma inscrição ali, né? Que pode parecer uma espécie de assinatura que ele deixou para que, no futuro, as pessoas fossem atrás para descobrir o que significa, né? E aqui os detalhes das mãos, né? Juntamente com essas peças que servem para fazer a renda, né? Para traçar, para fazer as tramas da renda, também trazendo aí um grande grau de realismo, inclusive meio que brincando com essa questão do primeiro e segundo planos, né? Porque a gente tem uma sobreposição de informações aí num primeiro e segundo plano que também acabam sendo beneficiados pelo uso da técnica que Vermeer empregava. Esta tela, só para terminar aqui essa rápida exposição sobre as telas de Vermeer, algumas que eu selecionei, eu acho fantástica. Chama-se a Carta de Amor, né? Pintada entre 1669 e 1670. Olha só essa cena, né? O Vermeer aqui, ele não vai mostrar para a gente, de maneira ostensiva e direta, a cena que está acontecendo. Ele vai nos colocar enquanto espectadores como bisbilhoteiros ou voyeurs da cena que está acontecendo. Como se chama Carta de Amor, nós temos aqui uma senhora, provavelmente da nobreza, da burguesia, que acaba de receber uma carta de sua empregada. E vejam a forma como ela segura a carta e olha para a empregada, do tipo assim, tá bom, pode ir embora, né? Eu não vou ler essa carta na sua frente, não me pergunta de quem é essa carta. Pode ser uma carta de um amante fortuito, né? Pode ser uma carta de um término de relacionamento, mas o mais interessante disso tudo é que nós, espectadores, somos colocados por meio de quase uma câmera subjetiva no aposento contigo, né? Ou seja, no aposento ao lado, não dentro do aposento onde a cena acontece. Então nós estamos ali espreitando, olha que interessante. Isso é um procedimento que cinematograficamente é explorado até hoje, sobretudo quando a gente tem a câmera subjetiva em que o narrador está em primeira pessoa, o narrador de uma narrativa cinematográfica está em primeira pessoa. Eu acho esse quadro fantástico, porque nós temos duas dimensões narrativas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o observador escondido, olhando, espreitando, e nós temos a cena dramática no aposento ao lado, não é? Muito bem, gente. Então, a partir da notícia desse quadro de Vermeer, que não é de Vermeer, eu pensei em trazer para vocês um pouco destas informações sobre Johannes Vermeer, de Delft, né? E agora eu vou voltar aqui na matéria que eu havia mostrado para vocês, para a gente voltar para a imagem do tal quadro que foi desautorizado, ou seja, que não é de Vermeer. E vou dar um zoom aqui para a gente poder, inclusive, dar uma olhadinha nos detalhes, né? Que distinguem, na verdade, essa obra, né? Vamos dar uma aumentadinha aqui. Só um segundo. Vamos dar um zoom, porque daí vai ficar mais claro exatamente essa grande diferença que há entre esta obra e essas que a gente acabou de ver. Então, estou aumentando um pouco aqui. meu computador está um pouco lento, mas agora dá para a gente ver, olha lá. Então, se a gente olhar aqui para esse detalhe do rosto, principalmente, a gente vai ver que, de fato, é um pouco mais grosseiro esse traço, que tenta abolir ali os limites ríspidos entre tonalidades, né? Ele parece mais duro, ele não parece tão bem acabado como estes outros quadros que a gente acabou de ver, né? Então, por isso que a pintura já não é mais atribuída a Vermeer, mas alguém associado a Vermeer. E aí, será que o Vermeer tinha algum aprendiz que trabalhava com ele? O que vocês acham? Gostam de Vermeer? Não gostam? Escrevam aí embaixo se gostam, qual a obra favorita de vocês. Eu, para mim, essa carta de amor e, obviamente, Moça com Brinco de Pérola, talvez sejam duas das obras mais maravilhosas que a história da arte já nos legou. Então, comenta aí embaixo e digam se vocês gostam dessas mini-aulas e se querem mais mini-aulas, o mais importante, né? Porque eu terei o maior prazer em preparar e trazer aqui para vocês no Dona e Correio, uma teia de ideias. E, novamente, eu vou dizendo para vocês, já deem uma olhada no link fixo embaixo, na descrição, para conhecer Touro Medusa, meu novo livro de poesia. Também inscreva-se no canal, se já não está inscrito ou inscrita. Deixe o seu joinha, badala a sineta e, como eu disse, vá comentando bastante, porque eu estou sempre aqui para responder a todos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.